Leonardo Gonçalves chegando agora ao vivo no Balanço Geral, está acompanhando a limpeza de uma casa em Anápolis. É aquele caso que a gente chama de acumulador, Léo? Boa tarde. Oi, Olores. Boa tarde pra você, boa tarde a todos que acompanham o Balanço. Isso mesmo, viu? De acordo com a justiça, a casa é de um acumulador, por isso houve esse mandado então para que a Prefeitura fizesse a retirada. O Douglas Lopes vai mostrar pra gente, olha a quantidade de materiais inservíveis, Olores, que estava sendo acumulado. A gente está vendo aqui pelo lado de fora, agora você vai assustar pelo lado de dentro. Até agora a Prefeitura já retirou aqui do local cerca de sete caminhões, como esse aqui, um caminhão grande de materiais, sucatas, pedaços de madeira, plástico, tinha de tudo. E pode chegar até dez caminhões. Aqui dentro, a gente vê ainda que tem muita coisa, garrafas plásticas, materiais de construção, partes de bicicletas velhas, peças mecânicas. E lá ao fundo, as pessoas que estão trabalhando nessa remoção para cumprir esse mandado. Essas pessoas são funcionários da epidemiologia, o pessoal, os agentes de limpeza, da dengue também. Bem ao meu lado está a Patrícia Godói. Patrícia, me conta, esse caso aqui é um risco para a saúde das pessoas. Boa tarde pra você. Olá, boa tarde. É uma casa onde a gente encontra um risco muito grande para a população que mora aqui em volta. Quando vocês chegaram aqui para cumprir essa ordem judicial, como que estava a situação? Ah, estava alarmante. Aqui tinha uma montanha de lixo. É tanto que a gente tirou já sete caminhões de lixo daqui hoje. Então, assim, a grande quantidade de lixo era exorbitante. A gente vai continuar aqui ainda fazendo essa limpeza. É preciso ainda continuar essa limpeza aqui porque tem que limpar o lote completamente, né? Sim, a gente vai deixar no zero. Nós vamos deixar aqui super limpo, sem nada que acumule água. Essa pessoa que é acumulador, já tinha sido notificada anteriormente pela Prefeitura, pela Vigilância Epidemiológica, sobre os riscos de deixar esses materiais acumulados? Sim, é passado. O agente de endemias passa aqui uma vez por mês, né? Então, ele já recebeu todas as orientações, já foi advertido, já foi notificado, já foi orientado e nada tem resolvido. Então, nós tivemos que tomar essa medida de entrar na Justiça para que a Justiça autorizasse a nossa limpeza aqui. Essas pessoas, elas têm uma dificuldade de desfazer das coisas? Sim, isso para eles, para esses acumuladores, tudo tem importância. Até um pau velho que a gente estava retirando aqui, para ele, estava muito difícil dele deixar retirar. Então, eles têm essa doença, né? De acumular tudo, até madeira velha mesmo. A Polícia Militar está acompanhando o trabalho aqui para garantir esse cumprimento. Hoje ainda deve tudo ficar limpo? Houve algum tipo de resistência? Não houve resistência dele, né? Mas nós estamos aqui juntamente com os agentes de endemias, o pessoal da limpeza urbana, a Polícia Militar, o oficial de Justiça, justamente para ser cumprido esse mandato. E ele vai ficar orientado para não juntar mais lixo? Esse acumulador vai ser orientado para não fazer isso mais? Sim, após essa limpeza aqui, ele vai ser monitorado, né? Então, assim, de 15 em 15 dias, a gente vai vir aqui para ver se ele não está acumulando mais. E aí vai ser todo o mesmo processo, né? Se ele começar a acumular, nós vamos começar a advertir, a orientar, a notificar, para poder não chegar na situação que chegou aqui, nesse caso. Patrícia, no caso, nós estamos agora já no período chuvoso. Esses materiais podem acumular água, ou seja, ser criadouros de mosquito Aedes aegypti, né? Sim, inclusive hoje nós eliminamos aqui mais de 20 depósitos que estavam cheios de larvas. Então, se a gente não tivesse intervido aqui hoje, provavelmente nós teríamos gente aqui com dengue aqui nesse quarteirão. É, Oloares, está vendo só a situação? Então, o acumulador, ele estava acumulando materiais inservíveis. Foi preciso da Vigilância Epidemiológica entrar na Justiça, pedir para que a Justiça autorizasse a retirada desses materiais. A gente vê que é uma quantidade muito grande. Até o momento, de acordo com a Patrícia e o pessoal aqui, sete caminhões como esse aqui, inclusive máquinas retroescavadeiras, elas estão sendo usadas para entrar aqui no lote e retirar. Portanto, até a limpeza completa, no fim do dia, cerca de dez caminhões como esse aqui, devem ser retirados, então, de entulhos, materiais inservíveis desse lote que fica na região sul de Anápolis. É, essa pessoa, né, claramente tem um distúrbio, precisa, além de fazer a limpeza, encaminhá-la para um serviço de psicologia, de acompanhamento, de tratamento, porque a pessoa, tudo que ela encontra na rua, ela vê uma utilidade, né? Então, é um negócio sério. Aqui em Goiânia tem mais de cem endereços, né? Mais de cem pessoas sendo monitoradas, consideradas acumuladores. Aquele caso do setor Pedro, né, que tirou mãe e filha lá, aquele caso o rapaz já está acumulando novamente e está bravo, viu? Está bravo com os vizinhos que voltaram a reclamar ali no setor Pedro. Obrigado, viu, Leonardo? Obrigado aí pelas informações, tem que acompanhar um distúrbio que a pessoa tem aí, é uma, é, precisa de tratamento, é uma doença, né? É uma doença que a pessoa precisa de tratamento mesmo. É difícil, né?